Fala, Render People! Modelar terreno é dureza ou não é? Tem essa dificuldade aí, de repente, chega um projeto, tem uma porrada de curva de nível, um monte de coisa, você tem que construir, modelar aquilo dentro do 3D Studio Max e você não sabe nem por onde começar? Talvez você já domine isso, mas talvez não. Se você quer aprender exatamente como levar de forma correta as curvas de níveis aí de um DWG pra dentro do 3D Studio Max e modelar esse terreno de forma profissional pra você realmente ter um arquivo de qualidade, uma malha limpa, uma malha que realmente corresponde à expectativa lá do seu cliente quando ele vê aquela imagem e vê exatamente o terreno como existe lá no projeto. Então você está no vídeo certo, você está nesse tutorial aqui do canal do Academy, tá bom? Por quê? Porque o nosso especialista em modelagem, o Luciano Souza, vai te mostrar hoje como fazer exatamente isso. Então aproveita, curte esse vídeo enquanto está assistindo aqui, já se inscreve no canal caso não esteja inscrito e vamos aprender como modelar então esse terreno a partir de curvas de nível. Saca só, dá-lhe render! Fala render people, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como nós podemos fazer a modelagem de um terreno utilizando apenas curvas de nível aqui dentro do 3DS Max. Pra quem não sabe, as curvas de nível são a representação de relevo de um determinado terreno. Então essa representação é feita geralmente a partir de um levantamento topográfico, onde são utilizados equipamentos específicos que fazem a leitura desse terreno. E a partir dessa leitura são geradas linhas que contornam todo o nosso terreno, onde cada uma dessas linhas representam uma altura diferente. E essas alturas podem variar entre 1 metro, 5, 10, vai depender bastante da finalidade onde serão utilizadas essas curvas de nível. Então basicamente falando, é como se nós fizéssemos uma linha contornando todo o terreno, por exemplo, a cada 1 metro de altura. Então juntando todas as informações de altura dessas linhas, nós conseguimos o formato preciso que aquele terreno vai ter. Porém não basta a gente criar esse terreno de qualquer maneira. A gente precisa criar a modelagem desse terreno de uma maneira eficiente e bem organizada. Porque caso a gente precise fazer algum tipo de alteração nesse terreno, como por exemplo, inserir uma rua, um edifício, com as linhas bem organizadas, bem modeladas, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais tranquila. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. E caso esse conteúdo seja útil pra você, eu peço que você curta, compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E caso você ainda não seja inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, pra que você não perca nenhum conteúdo que a gente posta aqui, beleza? Então agora a gente vai lá pro 3S Marks pra começar a modelagem desse terreno. Você vai ver que vai ser muito tranquilo. Então pra gente poder iniciar aqui a nossa modelagem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer o arquivo que geralmente vem em DWG ou DXF, que são arquivos compatíveis com o AutoCAD. Então a gente precisa importar ele aqui pra dentro do 3S Marks. Pra fazer essa importação é bem simples, basta a gente vir aqui em File, ou vir aqui em Import, Import novamente. Vou selecionar aqui o meu arquivo, nesse caso é o meu terreno, .dxf. Clico nele e dou um Open. E aqui nessa janela de importação que abriu, eu sei que o meu terreno já está na escala de metros, tá? Então vou habilitar aqui a opção Rescale. Vou colocar aqui em metros. Vou dar um OK. Então dessa forma, o 3S Marks já faz a importação desse arquivo e traz aqui pra dentro da nossa viewport essas curvas de nível. Porém tem alguns ajustes iniciais que a gente precisa corrigir. O primeiro deles que a gente vai corrigir é em questão à posição aqui na viewport. Se eu clicar na minha curva de nível e apertar a tecla W pra mover, a gente vai notar aqui nas coordenadas que ele está bem longe do meu ponto zero da minha viewport. E é muito necessário que a gente crie todas as nossas modelagens próximo ao ponto zero da nossa viewport. Quando a gente faz essa modelagem muito longe daquele ponto central, a gente acaba tendo alguns artefatos na nossa visualização. Então é importante que a gente sempre crie essa modelagem próximo ao eixo zero aqui do 3S Marks. Então com o meu objeto selecionado, basta eu clicar no botão direito nessas setinhas dos eixos, ele vai zerar esse valor. Então dessa forma, se eu apertar a tecla Z pra dar um zoom, ele já vai trazer aqui pro centro da minha viewport. Vou apertar aqui na vista top, só pra gente ver certinho. Aqui é o ponto central da minha viewport, né? Ele já traz exatamente pra cá. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa corrigir. Um outro ponto que eu também gosto de corrigir é em questão da inclinação do terreno. Nesse caso aqui, como a gente tem uma curva de nível em um formato bem quadrado, eu gosto de deixar essas linhas posicionadas aqui com o eixo da nossa viewport. Então posicionado paralelamente aqui ao eixo X e também ao eixo Y. Porque quando a gente criar a nossa malha, as linhas vão ficar de uma forma bem retinha. Então vai ser bem essencial isso, pra que a gente consiga fazer uma malha bem organizada e bem limpa. Pra fazer isso também, é muito simples. A gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui um plane. Vamos utilizar ele de referência pra alinhar o nosso objeto. Vou desativar aqui o wireframe, pra gente enxergar um pouquinho melhor. O grid também eu vou fazer a mesma coisa, apertando a tecla G. Vou vir aqui também no menu create, botão direito, tá? Pra sair do comando do plane. Então já criei esse plane. Vou vir aqui em create. Aqui em helpers, vou utilizar a ferramenta tape. Vou habilitar aqui o meu snap, porém vou utilizar como 2,5. Já que eu estou numa vista com apenas duas coordenadas, né? No caso o eixo X e o eixo Y. Vou clicar aqui em um primeiro ponto das minhas curvas de nível. Vou clicar e arrastar até esse outro ponto aqui. Vou clicar no botão direito pra sair do comando tape. O próximo passo que eu quero fazer é linkar esse terreno ao meu tape. Porque quando eu movimentar o meu tape, que eu vou utilizar pra alinhar aqui no meu plane. Essa curva de nível, ela precisa estar linkada a esse tape pra que ele rotacione junto com esse tape aqui. Pra fazer isso também é muito simples. A gente vai utilizar a ferramenta select and link. Vou clicar no terreno. Vou arrastar pra cima desse triângulo verde. Ele fica branco e depois apaga novamente. Isso quer dizer que ele já linkou o meu terreno ao tape. Vou utilizar a ferramenta move novamente. Vou selecionar aqui o triângulo do tape. E quando a gente movimentar, a gente pode notar que ele se move junto com o meu tape. Então dessa forma eu consigo alinhar aqui no meu plane de uma forma muito tranquila. Vou habilitar aqui o meu snap novamente. Vou alinhar nesse primeiro ponto. Vou pegar esse quadradinho aqui azul do tape. E vou alinhar na outra ponta. Então a gente já tem o nosso terreno 100% alinhado aqui com a nossa viewport. Eu posso deletar esse tape por enquanto. O plane também por enquanto eu vou deletar. Vou voltar aqui na minha vista perspectiva. E o próximo passo que eu vou ajustar aqui é em relação à altura. Eu sempre gosto de deixar acima do ponto zero da minha viewport. Então se eu vier na vista front, apertando a tecla F, a gente pode notar que ele está um pouco abaixo aqui do ponto central da minha viewport. Eu sempre gosto de deixar um pouco acima, tá? Então vou deixar dessa forma. Se a gente vier aqui na nossa vista de perspectiva novamente, a gente já vai notar que o nosso terreno já está bem configurado. Um outro ponto que eu também gosto de ajustar aqui no meu terreno é em relação à posição original das minhas curvas de nível. Se eu vier aqui na vista top, a gente vai notar que esse suporte de seleção aqui do meu terreno, ele está torto em relação ao terreno. Isso porque o Max ainda está entendendo que a posição original do meu objeto não é essa que eu acabei de fazer, né? Essa rotação que eu acabei de criar. Se a gente clicar no botão direito e vier aqui em Rotate, clicar aqui nesse Settings do Rotate, a gente vai notar que no eixo Z, ele está com uma posição de rotação aqui. Foi exatamente a rotação que a gente fez. Então se eu zerar ela, ele vai entender que o ponto original do meu terreno é aquele que a gente importou aqui pra dentro do 3S Max. E eu quero que ele entenda que a posição que eu deixei o meu terreno, vou dar um Ctrl Z, que é essa posição aqui, é a posição original a partir de agora. Então pra fazer isso, basta a gente vir aqui em Utilities, vou aplicar um Reset XForm e Reset Select. Dessa forma ele vai resetar o meu terreno e a partir de agora, essa é a posição original que o Max vai entender que o meu terreno tem. Basta eu vir aqui em Modify, vou clicar no botão direito, vou vir aqui em Collapse To, ele vai voltar a tornar o meu objeto uma Edit Spline. E dessa forma ele faz esse Reset no meu objeto. Então agora essa é a posição original dele. Vou novamente no Move aqui, só pra deixar exatamente alinhado aqui na minha Viewport. Então vou zerar o valor no X e no Y também. A questão da altura a gente já havia organizado, então vou deixar dessa forma mesmo. E agora que a gente tem o nosso terreno 100% ajustado aqui inicialmente, a gente já pode começar a criar a malha desse terreno. E pra criar a malha desse terreno, a gente vai fazer isso de uma forma bem simples também. A gente vai utilizar apenas duas ferramentas, mas que já vão dar conta de fazer toda a modelagem desse terreno. A primeira delas é a ferramenta Terrain, que ele vai criar a malha desse terreno a partir dessas curvas de nível. Pra fazer isso basta a gente vir aqui em Create, vou vir aqui em Geometry, vou clicar aqui nessa lista, vou vir aqui em Compound Objects. Vou simplesmente clicar na ferramenta Terrain e ele já vai criar essa malha aqui pra gente. Porém se a gente apertar aqui o F4 pra mostrar as linhas do nosso terreno, a gente vai notar que toda a malha é feita de triângulos. Esse tipo de malha não é legal pra se trabalhar com as ferramentas que o Max tem. Se por exemplo a gente quisesse fazer um loop aqui, por exemplo, a gente já não conseguiria, porque as linhas não seguem uma direção regular. Então cada uma vai pra um lado, então fica bem difícil se trabalhar dessa maneira. Então o que a gente precisa fazer aqui agora é transformar essa malha em quad, ou seja, polígonos que tem quatro lados. Uou galerinho, o que tá achando da modelagem de terreno no 3D Studio Max? É fácil né, quando você tem um método. Eu tô passando aqui bem rapidinho só pra te dizer que a gente tem um treinamento completo em 3D Studio Max, em Corona. E se você quiser saber mais sobre os nossos treinamentos que são profissionalizantes e completos, inclusive homologados pelo Mac, você pode dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar a nossa página pra você conhecer os nossos completos treinamentos. Beleza? Vamos voltar pro nosso terreno. A gente vai abrir na vista top. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um plane, no mesmo tamanho desse terreno. Então posso usar o atalho aqui, por exemplo, com o outro botão direito. Ele vai abrir essa lista pra mim. Vou clicar aqui em plane. Vou criar esse plane aproximadamente aqui do tamanho do meu terreno. Vou trazer ele pra parte aqui de cima. Então ele vai ficar acima do meu terreno. É necessário fazer isso aqui por dois motivos né. Primeiramente que a gente consegue enxergar um pouco melhor, pra gente ajustar o nosso plane aqui em cima do nosso terreno. E a ferramenta que a gente vai utilizar, ela funciona dessa forma. O plane precisa ficar acima do terreno. E o terreno onde a gente vai ajustar essa malha aqui, ele precisa ficar na parte de baixo. Então vou novamente voltar na vista top. Vou apertar o F3 aqui, vai facilitar um pouco mais pra eu ajustar o meu plane acima aqui do meu terreno, pra que ele fique aproximadamente na mesma posição. Vou vir aqui em Modify. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essas divisões, não vou precisar no momento. Vou converter esse plane pra um Edit Poly. Eu vou ajustar essas linhas, pra que elas fiquem dentro aqui da posição do meu terreno. Vou desligar o Grid aqui, pra não me atrapalhar por enquanto. E uma coisa importante da ferramenta que a gente vai utilizar, é que tudo que está dentro do terreno, ele vai ser ajustado na nossa malha inicial que a gente criou. E tudo que estiver fora, ele não vai mudar a posição tá. Então é necessário que a gente deixe sempre aqui dentro da malha. Você vai entender quando a gente utilizar a ferramenta. Então vou ajustar pra que ele fique o mais próximo possível aqui dessa borda. Vou ajustar também essas outras bordas. Como esse terreno, ele não é 100% retangular, né? Não é 100% ajustado aqui. Algumas partes, elas vão acabar ficando um pouco fora dessa malha. Então essas partes que ficarem fora da malha, elas simplesmente não vão mudar a posição delas. Elas vão continuar da mesma forma. Eu vou mostrar pra vocês logo mais. Vou também ajustar aqui a parte de baixo. Trazer um pouco mais aqui pra beirada. E a mesma coisa aqui do lado esquerdo. Trazer um pouquinho mais pra cá. Feito isso, o próximo passo que a gente precisa fazer é subdividir a malha desse plane. Quanto mais subdivisões, melhor vai se encaixar aqui no nosso terreno. A gente só não pode exagerar tanto pra não deixar o arquivo tão pesado. Então pra fazer essa subdivisão, basta a gente aplicar aqui um Tube Smooth. Vou aplicar aqui algumas interações a mais. Aumentar esse número de interações. Vou deixar mais ou menos dessa forma aqui, com 7 interações. Acho que já vai ser o suficiente. E a segunda ferramenta que a gente vai utilizar pra fazer isso, vou colocar aqui na perspectiva novamente, só pra gente ver como tá. Então o plane tá acima do terreno. Volto aqui na vista top. Vem aqui em Create novamente. Vou novamente em Compound Objects. E agora eu vou utilizar essa ferramenta aqui, o Conforme. Clico no Conforme. Vou clicar aqui em Pick Wrap to Object. Dessa forma ele tá me pedindo pra selecionar o terreno que eu gostaria que essa malha, o plane que eu criei, se ajustasse. Então no caso, é o meu terreno aqui de baixo. Ele vai começar a gerar os cálculos pra ajustar esse plane que eu criei em cima desse terreno. Ele já fez isso. Se eu vier aqui na minha vista de perspectiva, eu vou notar que ele ajustou aquele meu plane aqui em cima da malha do meu terreno inicial. Então é exatamente isso que eu preciso. E como eu tinha mencionado antes, todas as partes que ficaram fora do terreno, da área do terreno, as acabam não sendo modificadas. Então elas continuam planas aqui, como o meu plane estava inicialmente. Então pra todas essas partes que ficarem dessa forma, a gente precisa fazer esse ajuste manualmente. Mas também é bem simples. Bom, então aplicado aqui o conforme, vou vir aqui em modify, vou converter pra um edit poly. A gente vai notar que ficou algumas linhas bem bagunçadas, né? Vamos entender o porquê disso. Primeiramente, eu vou selecionar o meu terreno base, né? Que foi o primeiro terreno que eu criei. Vou puxar ele aqui pro lado, ó. Então esse é o terreno que eu criei inicialmente. Eu posso dar um delete nele, não vou mais precisar. E ainda assim, a minha malha continua com todas essas linhas bagunçadas. Isso acontece porque o conforme ele, além de ajustar a minha malha, o meu plane em cima do terreno original, ele também faz uma cópia desse terreno original pra dentro desse meu mesmo objeto. Então a gente precisa deletar esse terreno original aqui dessa malha também. Pra fazer isso também é muito simples. A gente pode vir aqui em elemento. Eles vão estar como elementos separados. Então basta eu selecionar ele. Vou dar um delete. E agora eu tenho somente a minha malha organizada aqui. E pra ajustar esses vértices que acabaram ficando na mesma posição, devido a estar fora da área ali do terreno, a gente pode utilizar aqui o vertex, tá? Seleção por vertex. Basta a gente selecionar essas áreas aqui e descer manualmente. A gente já consegue ajustar também de uma maneira bem fácil. Então vou fazer isso aqui pra todas essas áreas que acabaram ficando fora, tá? Aqui não precisa ser completamente preciso. Então vou descer essa última parte aqui. E caso eu queira suavizar um pouquinho mais essa malha que acabou ficando não tão correta aqui, a gente pode vir aqui em Pint Deform, na aba Freeform. Vou utilizar a ferramenta de Relax. Ele vai me trazer aqui um pincel. Eu consigo aumentar o tamanho dele e também a força que ele vai ter. Então quanto maior a força, mais ele vai suavizar a minha malha. Aqui por enquanto vou deixar com um. Esse tamanho aqui de pincel também está bom. Vou apenas passar aqui, ó. A gente vai notar que ele vai fazer esses ajustes na minha malha. Então ele vai suavizando, deixando elas mais proporcionais. Vou fazer isso aqui em todas as pontas que eu acabei descendo manualmente, tá? Pra que ele fique um pouco mais organizado. Uma outra coisa que eu também vou fazer aqui pra deixar um pouquinho mais organizado, ó. Vou trocar a cor. Vou deixar esse cinza um pouco mais escuro. Dessa forma, a gente consegue criar o nosso terreno a partir das curvas de nível de uma maneira muito otimizada e muito organizada. A gente pode notar que todos os polígonos tem quatro lados. Eles estão exatamente com o mesmo tamanho, né? Então eles estão bem proporcionais ali um ao outro. Caso a gente precise, então, modificar essa malha, por exemplo, fazendo um loop nas linhas, a gente pode ver que está funcionando perfeitamente. O loop aqui também dos polígonos, a gente pode notar que ele já vai fazer de uma forma bem tranquila. Então esse tipo de modelagem com essa malha aqui em quad, bem organizada, ela é bem fácil pra que a gente consiga fazer qualquer tipo de modificação que a gente precise, tá? Vou desabilitar a linha aqui só pra gente ver como ficou o nosso terreno. Se você achar que tem curvas muito duras aqui, uma coisa que você também pode fazer é vir aqui nos modificadores, aplicar uma ferramenta de relax, modificador relax. Você pode simplesmente aumentar esses dois valores aqui, posso aumentar o relax value e o iterations. Então quanto maior esse valor, mais ele vai suavizar essa malha. A gente pode notar que quanto maior o valor, ele vai acabar modificando aqui as bordas também. Se você aumentar muito, ele acaba encolhendo essa borda. Pra que isso não aconteça, a gente pode ativar essa primeira opção, Keep Boundary. Basta ativar ela e as nossas bordas aqui do terreno, elas não vão ser alteradas, tá? Então caso eu precise suavizar um pouco a malha aqui no meu terreno, eu consigo fazer isso de uma forma bem tranquila com o relax. Nesse caso aqui, eu não quero tanto, vou descer esse valor bastante. Posso aumentar só um pouquinho mais. A gente pode notar que ele já vai tirando aqueles pontos mais rígidos, tá? Então essa parte aqui é questão de gosto mesmo. Eu vou deixar bem pouquinho. Então dessa forma, a gente conclui aqui a modelagem desse terreno. Lembrando que a modelagem que a gente fez, ela é apenas a primeira etapa na modelagem de terrenos. Caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse tipo de modelagem, dá uma olhadinha aqui nos nossos cursos. O link tá aqui na descrição. Lá a gente tem um módulo completo sobre modelagem de terrenos, onde você vai aprender a criar os terrenos, criar as ruas, calçadas, meio fio. Vai inclusive aprender a inserir um edifício nesses terrenos. Vai também aprender a criar terrenos de loteamento. Inclusive eu ensino a modelar esse terreno lá no nosso curso. Vou trazer aqui pra vocês poderem dar uma olhadinha. Então no nosso curso a gente ensina a fazer toda essa parte aqui de terreno. A gente ensina também a criação das ruas, calçadas, meios, fios. Não é como geralmente a gente vê em alguns tutoriais, onde a gente vê a rua seguindo ali a inclinação do terreno. Nesse caso aqui a gente criou um método exclusivo pra que você consiga criar as ruas de uma forma bem retinha, como acontece na vida real, tá? Então a gente pode ver que todas as ruas elas estão bem planas. Assim também como as calçadas, os meios, fios, elas estão seguindo a direção da rua. Todas elas de uma forma bem feitinha, tá? Bem otimizada com as malhas todas em quad. Os terrenos também eles estão bem encaixadinhos aqui. Então a gente ensina essa técnica pra vocês lá no nosso curso de Master Viz, beleza? Então caso você queira criar terrenos com esse nível de detalhamento o link vai estar aqui na descrição. Peço que você dê uma olhadinha. Fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Uou! E aí? É mais fácil do que você imaginava, não é? Que legal, gente. Olha só. Mais um tutorial aí pra ajudar você a se tornar um profissional cada vez melhor, tá? E se você por um acaso caiu de paraquedas aqui e não entendeu nada sobre esse canal e você na verdade acabou de conhecer o 3D Studio Max e precisa configurar ele da maneira certa. Desde o zero, baixou o 3D Studio Max, o que precisa configurar? Será que vai estar medidas em metros, em polegadas? Como é que vai ser isso? Que tipo de configuração você precisa deixar setada no seu Max pra ele corresponder aí a maneira mais eficiente de você trabalhar, mais otimizada? Então se liga nesse vídeo aqui, ó que a gente está te ensinando como configurar o 3D Studio Max do zero pra ele estar apto aí pra você fazer os seus trabalhos, as suas imagens, os seus renderings, os seus projetos, beleza? Dá-lhe render! E aí